A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, durante vários vídeos meus, este nosso precioso irmão, o nome dele, Derrilo Dansger, que é um ocultista, ele é um ocultista, porque os seus comentários não mostram a sua cara. É uma letra, né? Uma letra, letra D, né? E provavelmente também um nome suspeito. E em todos esses comentários ele foi muito agressivo, insultuoso, ofensivo, né? E eu vou pegar aqui um dos comentários, né? Que mostra bem o caráter desse ministério que está aí, onde ele aprendeu todas as suas crenças. Vamos então examinar esse comentário desse nosso irmão e aprender a respeito do ocultismo da congregação cristã no Brasil. A maneira como eles, apostatando de suas doutrinas, estão levando todo o nosso povo para a perdição eterna. Veja com cuidado aquilo que eu explico neste vídeo, tá bom? Este comentário, por exemplo, eu penso ao meu vídeo, este vídeo aqui, o vídeo A Blasfêmia na Santa Ceia da Congregação Cristã do Brasil, tá? Então, nesse vídeo eu comento o ensinamento do ano de 1984, está na lista secreta do ensinamento do ano de 1984, No tópico 6, que diz o seguinte, apresentar o pão e o cálice e não o vinho. Servo que, diz assim, servo que vai servir o cálice deve apresentar na oração o cálice e não o vinho. O cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. E depois diz, o cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Muito bem, então veja, eles estão dizendo que o cálice simboliza o corpo do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus mesmo quem desfaz, isso é uma mentira. É o Senhor Jesus mesmo que desfaz essa mentinha. Você lê lá em Lucas capítulo 22, 19, ele dizia, Então, o Senhor, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe o dizendo, Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então, o símbolo do corpo do Senhor Jesus não é o cálice, é o pão. É o pão. Então, está desfeita aqui a primeira mentira e desfeita pelo Senhor Jesus que instituiu a ceia. Depois, o simbolismo do vinho. Ele diz lá, o ensinamento diz que o cálice simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Mentira! É o vinho que simboliza o sangue do Senhor. E novamente é o Senhor mesmo. Quem desfaz, desmonta essa mentira. Ele diz assim, E semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É evidente que o Senhor está usando uma figura de linguagem, porque só o conteúdo do cálice é que pode ser derramado. Também veja o seguinte, Em Mateus capítulo 26, versículo 27, o Senhor se expressa, remetendo a nossa compreensão para o conteúdo do cálice. Lá em Mateus 26, 27, você lê, E tomando o cálice e dando graças, Deus deu-lhe o olho, dizendo, Bebei dele todos. Se o Senhor Jesus tivesse dito, Bebei nele, Bebei nele todos. É, talvez, né? O ministério até poderia usar aí a instrução de dizer que o cálice é símbolo do sangue do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse, Bebei dele todos. Bebei dele. Quer dizer, É para beber o conteúdo do cálice. Por quê? Porque, evidentemente, O cálice, Nós não podemos beber, né? É óbvio. É óbvio isso. Também não há por que fazer confusão a respeito disso, né? É, não tem como, né? O vinho é líquido, né? O sangue é líquido. O vinho é vermelho. O sangue é vermelho. Então, Erra quem quer, né? Precisa ser muito estúpido para cometer esses absurdos, né? Então, o que está acontecendo aqui? O que nós vemos aqui nessas expressões do Senhor Jesus? O Senhor Jesus está usando uma figura de linguagem. Figura de linguagem é usada em profusão em todo o Novo Testamento, né? Então, o Senhor Jesus está aqui na instituição da Ceia do Senhor usando de uma figura de linguagem conhecida como metonímia. O que é a metonímia? Se você tem dúvida, pergunta para um professor de português, tá? Diz assim, ó, o que é a metonímia? A metonímia consiste em entregar um termo em lugar de outro, havendo entre ambos uma estreita afinidade ou relação de sentido, tá? Observe aqui, eu vou dar alguns exemplos, observe esses exemplos. Uma pessoa fala, eu gosto de ler Machado de Assis. Ora, Machado de Assis foi uma pessoa, está morto há centenas de anos, tá? Então, é impossível ler Machado de Assis. O que a pessoa está querendo dizer? Ela está querendo dizer que ela gosta de ler as obras, os livros escritos por Machado de Assis. Outro exemplo, o inventor pelo invento. A pessoa diz o seguinte, Edison ilumina o mundo. Ora, quem foi Edison? Ela está se referindo a Thomas Edison, ou Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. A lâmpada está em todos os lugares, nas nossas casas, nas ruas, né? Então, ela está dizendo que a lâmpada ilumina o mundo, usando a figura do criador, do inventor da lâmpada, Thomas Edison. Entendeu? Um outro exemplo, o símbolo pelo objeto simbolizado. Uma pessoa fala, não te afastes da cruz. O que ela está querendo dizer? Para você não se afastar da religião, para você não se afastar da igreja. Ó, outro exemplo, o lugar, o lugar, pelo produto do lugar. A pessoa fala, hoje eu fumei um saboroso Havana. Ora, há um charuto conhecido, muito bom pelos apreciadores de charutos, né? é que é produzido em Cuba, especificamente na cidade de Havana. Ele é conhecido como Havana, charuto de Havana. A capital de Cuba é Havana. Então, está aqui usando uma metonímia. Ninguém vai fumar uma capital de um país, né? O Senhor Jesus está usando a metonímia de que é o continente pelo conteúdo. O que é o continente? Aquilo que contém. E o que é o conteúdo? É aquilo que está dentro. Quando ele diz que este é o cálice do Novo Testamento, ele se vale da metonímia descrita no exemplo que eu dei, né? O continente pelo conteúdo. Por isso que ele fala. Se alguém fala, bebeu o cálice todo, ele não está dizendo que a pessoa bebeu o cálice, que é uma coisa impossível. Naquele tempo era feito de cerâmica, né? Hoje é feito de vidro. Então, a pessoa está dizendo que bebeu o que estava dentro do cálice, né? Então, é isso daí. Não há por que fazer tamanha confusão, né? Agora, você veja o seguinte, né? O ensinamento lá de 1984 diz O cálice deve estar vazio ao seu horário por ele. Depois diz, Caso contrário, a oração só será para aquela rodada. Presta atenção. Veja que a instrução é que o cálice deve estar vazio. O cálice deve estar vazio. O cálice deve estar vazio. E o argumento usado é que se o cálice estiver cheio, vai ser preciso orar de novo na próxima rodada. Bom, presta atenção agora. Por que não há nesse ensinamento a instrução que, na hora da oração, pelo agradecimento a respeito do cálice, do vinho que contém o vinho, que o vasilhame que contém o vinho esteja ao lado do cálice, sobre a mesa? Não. Não há a menor instrução a respeito do vasilhame que contém o vinho. Entendeu? Então, tem gente relaxada, irresponsável. Quer dizer, como não tem instrução nenhuma, o vasilhame que contém o vinho, que realmente simboliza o sangue do Senhor Jesus, pode estar em qualquer lugar, até debaixo da mesa. Até debaixo da mesa. Por que não? Não há nenhuma instrução a respeito. Eu, veja, eu denuncio isso já há vários anos. Há vários anos eles sabem disso. Se eles fossem realmente homens sérios, responsáveis, servos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles teriam corrigido isso de imediato. Não. Continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quando eles escreveram isso, certamente na mente deles, no coração deles, não estava o objetivo, o propósito de cometer uma blasfêmia. Cometer estes erros. Mas por que são homens dominados pelos espíritos maus e cegos guiados por outros cegos? Eles cometeram aí uma blasfêmia. Há uma mensagem subliminar que está dizendo que o sangue de Jesus Cristo não vale nada, absolutamente nada, porque é um cálice vazio. Está orando por um cálice vazio. O que vale para você é uma cesta básica. As pessoas, o camarada entra na sua casa, o diácono, né? Entra na sua casa carregando uma caixa nas costas de papelão escrito cesta básica. Você fica alegre. Aí ele coloca na sala e vai embora. Você abre, não tem nada dentro. Valeu de alguma coisa? Não valeu de nada. Entendeu? Você recebe no final do mês um envelope com o seu salário. Você fica contente. Aí você abre, não tem nada dentro. Valeu de alguma coisa? Não valeu nada. Você anda por aí com o bolso vazio. Não tem nele um centavo. Na hora de comprar alguma coisa, vai valer esse bolso vazio, vai valer para alguma coisa? Não vai valer nada. Então, isso é uma mensagem subliminar que esse sangue não vale nada. E a segunda prova, tá? No ensinamento, há uma preocupação com as toalhas. Olha que preocupados com a toalha. Preocupados com a toalha. Diz lá, toalha para as mesas de santas ceias. Não deve ter símbolos como sejam cachos de uvas, espiga de milhos, pãos e outros desenhos alusivos. Quer dizer, uma instrução que não tem a menor importância. Uma instrução inútil e absurda. diante do fato que não há nenhuma instrução onde deve estar colocado o vasilhame que contém o vinho. Tá bom, quer orar, não quer orar por um cálice vazio? O vasilhame do vídeo do lado. Tá do lado. Não há mais, não há nenhuma instrução a respeito. como eles não corrigiram isso até o dia de hoje e não assumiram o absurdo erro desse ensinamento de 1984, pra mim isso aí é uma mensagem subliminar que o sangue do Senhor Jesus não vale nada. Para esses homens o Senhor Jesus não vale nada mesmo. Esse sangue não vale nada. Para esses homens não vale nada. Mas não vale nada mesmo. Primeiro, nem o Senhor Jesus porque o Senhor Jesus a escritura e é da nossa doutrina que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e que nele habita duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Entendeu? Mas eles não creem em nosso Senhor Jesus Cristo porque a palavra dele não tem autoridade alguma. O seu ensino não tem autoridade alguma para mudar a mente e os corações até da nossa irmandade. Porque ao longo desses anos todos por meio de linguagem subliminar eles passaram a mensagem que Jesus é o filho de Deus mas ele não é Deus. E o sangue dele não vale nada mesmo. Por quê? Porque eles querem entrar no céu com a sua firmeza a sua fidelidade as suas boas obras porque batizou e porque pertence a uma igreja que salva. Então o sangue não faz nada para ninguém. Não adianta você acreditar naquele sangue derramado porque ele não é suficiente para salvar você. Entendeu? Então essa é a mensagem dessa instrução de 1974. Está mostrando aí está tudo oculto escondido porque são ocultistas e passando essa mensagem diabólica aí. Entendeu? E eles são mal intencionados mesmo são diabólicos porque eles conhecem isso eu já fiz mais de nove vídeos explicando isso e até hoje eles não corrigiram isso daí. tá bom? Mas vamos agora ver, examinar o comentário do nosso querido e precioso irmão Darley tá? Bem, o nosso querido irmão Darley Danzer ele foi violento comigo né? Em dezenas de comentários muitos deles nesse vídeo aí que eu estou comendo que eu fiz o comentário tá? me chamando de Satanás demônio e alma perdida filho do inferno que caiu da graça insinuou um monte de coisas a meu respeito né? Agora veja ele usa uma profecia né? Uma profecia do apóstolo Pedro capítulo 2 versículos 1, 2 e 3 né? que é que é uma profecia que é o retrato da congregação cristã no Brasil simples assim então vamos então vamos examinar a primeira frase da profecia do apóstolo Pedro lá no capítulo 2 da sua segunda carta diz assim e também ouve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá também falsos doutores então veja falsos profetas qualquer crente da congregação já ouviu falsas profecias é o tempo todo não estou dizendo que você não ouça lá uma verdadeira profecia e que você ouviu e se cumpriu na sua vida nenhuma novidade nisso porque lá no Velho Testamento Deus já falou até na boca do majumento quanto mais fala na boca de um homem e como você acredita que Deus vai responder a sua oração nenhum problema ele está honrando a promessa que ele faz em várias partes tanto do Velho como do Novo Testamento de responder a fé daquele que acredita então veja a profecia diz que haverá também falsos doutores falsos doutores então vamos ver os dons espirituais vamos lá abrir 1 Coríntios capítulo 12 o verso versículo 8 começa dizendo 9,7 mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para que for útil porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria a palavra da sabedoria que é a qualidade de um doutor e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência a palavra do conhecimento da informação que é outra característica daquele que é doutor depois diz e a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar e operações de maravilha e profecia de ser milho Espírito variedade de língua de interpretação etc agora muitos até vão questionar isso que eu afirmei que aqui está revelando o dom de doutor mas vamos ver Efésios no capítulo 4 o versículo Efésios capítulo 4 o versículo 11 e diz assim e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo então quando você se aproxima na congregação você pensa que esses homens tem no meio deles doutores doutores na palavra de Deus gente que sabe o que a palavra de Deus ensina não mas não é verdade são falsos doutores não reconhecem nem reconhecem isso que são falsos doutores mas se apresentam como pessoas que tem informação que tem conhecimento da palavra de Deus então são se encaixa direitinho dentro da profecia da palavra de Deus que haverá no meio de vós falsos profetas e falsos doutores que introduzirão encobertamente introduzirão encobertamente o que? o que? heresias de perdição heresias de perdição mas será verdade mesmo que eles estão introduzindo secretamente encobertamente heresias de perdição? eles fazem reuniões secretas reuniões secretas lá no Brás você e eu não podemos assistir ninguém sabe o que eles conversam lá agora isso aí é um show de Hollywood aquilo que eles passam lá como ensinamento nessas reuniões isso já foi decidido anteriormente por dois três homens que são os donos da igreja ok? que eu chamo de troika são dois ou três é o chefão mais dois ou mais três e que decide os destinos da igreja as crenças as coisas todas a dia a hora e lugar que você não sabe pode ser até num boteco tomando uísque entendeu? você não sabe porque é tudo oculto então tem a assembleia anual onde eles passam essas instruções entende? você não pode saber ninguém sabe o que é conversado lá além disso além das reuniões secretas tem as listas secretas de ensinamentos você conhece uma listinha que é lida no final do culto pelo cooperador pelo ancião que está presidindo o culto mas existe uma outra lista que é destinada somente aos anciães e essa lista é secreta eles não podem dar conhecimento a ninguém é só aos anciães é dirigida somente aos anciães e o tal não pode dar conhecimento nem para sua esposa nem para seus filhos nem para seus amigos nem para cooperadores nem nada entendeu? outra coisa também esses ensinamentos contidos em listas secretas eles não vão ler em público eles vão pregar isso por meio de linguagem subliminar ora isso aí é ocultismo é ocultismo e eles ainda tem a ousadia de dizer que Deus revelou isso para eles Deus não está revelando nada porque Deus abomina o ocultismo a palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos para sempre para sempre o Senhor não aceita essas coisas que esses homens estão praticando entendeu? a profecia fala também em heresias de perdição será que esses homens também esses falsos profetas esses falsos doutores estão introduzindo por meio de reuniões secretas listas secretas de ensinamentos por meio de mensagens subliminárias estão ensinando o povo heresias de perdição verdade eu denuncio isso já 18 anos 18 anos todos os dias eu tenho eu tenho uma relação de 82 heresias de perdição no final desse vídeo você vai poder ler todas elas tenha paciência e examine com cuidado o que são essas heresias mas aqui eu vou falar rapidamente para o vídeo não ficar muito longo eles negam a Bíblia como a nossa única e perfeita a Bíblia como toda inspirada por Deus a Bíblia não é toda inspirada por Deus tem partes que é do homem e tem partes que é de Deus entendeu mas ela não é toda inspirada por Deus eles nem sabem o que é inspiração eles negam a trindade porque eles não creem na divindade do Senhor Jesus perverter o segundo ponto de doutrina é ok eles não creem na divindade do Senhor Jesus porque a nossa doutrina diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e nele há duas naturezas a divina e a humana mas como eles não atendem ao conselho da palavra de Deus eles não creem não obedecem ao ensino do que está na Bíblia que a nossa única perfeita guia de fé e conduta como diz o nosso primeiro ponto de doutrina como também a palavra do Senhor Jesus não vale nada nem o sangue derramado do Senhor Jesus vale alguma coisa para eles porque eles ensinam o nosso povo a se salvar por seus próprios meios por meio do batismo da firmeza da fidelidade das boas obras porque pertence a um sistema religioso e por aí vai e não já perverter também o quinto ponto de doutrina que ensina que a salvação e pela fé e aí vai por aí vai tem um monte de heresias de perdição que estes homens eles não acreditam nem na ressurreição corporal do crente nem na ressurreição corporal do Senhor Jesus então é só eu estou resumindo tá que está indo muito longe esse vídeo tá entendeu bem então aquilo que o nosso precioso e querido do irmão do irmão Darly Dantes afirma citando a profecia de Pedro dizendo que Pedro aqui Pedro também fala de você como se eu fosse um falso profeta um falso doutor introduzindo heresias de perdição na sua ignorância ele está usou uma profecia que a descrição é o retrato literário da congregação que está no Brasil né é fazer o que mas é assim tá agora você você que está vendo esse vídeo se está curioso vai lá nesse vídeo que eu apresentei a Blasfênia na Santa Ceia do Senhor veja os comentários procura lá Darly Dantes E a palavra de Deus diz assim não pode a árvore boa dar mal frutos e nem a árvore má dar bons frutos pelos seus frutos os conhecereis então você vai ver agressões insultos insinuações ofensas ódio entendeu fanatismo religioso nos comentários desta pessoa entende que é um homem que teve sua mente manipulada né por esses falsos profetas é um cego guiado por outros cegos entendeu e se manifesta dessa maneira né então a congregação é uma árvore má é uma árvore má eles criaram lá a doutrina né da da o ensinamento do pecado de morte né perverteram eles fazem o tempo todo perverte nos versos da bíblia e com o verso permitido eles fazem uma doutrina e aí fica enganando o povo né então sacaram João 1 João 5 16 que lá está escrito pecado para a morte por esses eu digo que não ore que é simplesmente para não orar e eles perverteram ali sacaram a preposição para colocar a preposição de e criaram o pecado de morte e ao longo de 70 anos eles passaram a matar pessoas e destruir famílias tá e também o outro isso é prova que é uma árvore má porque cristianismo não existe esse negócio de destruir pessoas e destruir suas famílias tá e e estes homens estas mulheres com a cara escondida usando o nome falso agredindo quem está falando a verdade também são frutos dessa árvore má dessa árvore diabólica entendeu então tá bom agora nos próximos minutos você vai ver então os 82 pontos heréticos da congregação recomendo que você veja isso com calma devagar vai vendo os versos onde eu estou citando lá eu uso documentos da própria igreja e o ensino da bíblia a respeito disso entendeu e veja eu faço tudo isso na defesa das doutrinas da congregação que estão no Brasil que são estas que estão descritas aqui ó no final do nosso cenário isso aqui é o nosso cenário tá vendo estão aqui no final do nosso cenário são os 12 pontos de doutrina eu não digo uma palavra nesses 18 anos né 18 anos que eu faço o vídeo escrevo o texto não há uma palavra a mim um texto escrito meu contra as verdadeiras doutrinas da igreja o que você vai ver são a defesa das nossas doutrinas porque apostasia apostasia é infernal vai levar todo mundo para o inferno para o meu vídeo por aqui fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus sempre no precioso nome do Senhor Jesus Deus abençoe a todos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto